Dando seguimento então às entrevistas com as representantes aqui do município de Juara que estarão buscando chegar a nível estadual. Hoje nós estaremos entrevistando então a vereadora Sandi de Paula que está nesse momento buscando o cargo de deputada estadual. Sandi, então seja bem-vinda aqui no estúdio da TV Amplitude e você buscando então nesse período eleitoral uma vaga aí de deputada estadual. Mas antes da gente falar de propostas e tudo mais, se apresente então para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento e que se porventura não te conheça, então quem é a Sandi se apresente aí para todos. Seja bem-vinda. Obrigada Ebert e agradeço também a TV Amplitude pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco mais sobre esse projeto tão lindo que nós estamos construindo aí rumo à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Sandi de Paula, tenho 31 anos, sou advogada. Em 2020 fui eleita como a vereadora mais bem votada da história de Joara com 1.465 votos, fazendo uma campanha muito barata, com pé no chão, muita proposta as quais eu já cumpri 95% em um ano e meio de mandato fazendo muita prestação de contas também durante todo o primeiro ano também durante o segundo ano de mandato. E agora nós estamos aí nessa luta para conseguirmos uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E o que te motivou, né, estar buscando, né, você estar no seu primeiro mandato como vereadora e buscando agora já a ser deputada estadual, né, quais foram as suas motivações? Bom, primeiro que desde os meus, desde que eu terminei o ensino médio eu já decidi que eu queria entrar na política, então eu estou me preparando há mais de 15 anos para esse momento. Eu fiz a faculdade de Direito já para entender como é que é a sistemática do nosso país, como as coisas funcionam, como as leis funcionam, qual a função de cada poder e tudo mais. E depois disso eu decidi ser candidata a vereadora, depois que eu já estava estabilizada financeiramente com a minha família constituída. Fui, me preparei ainda mais, fiz a Renova BR, que é a maior escola de política do Brasil. E ali eu tive uma base mais sólida sobre como é que funciona essa questão partidária no Brasil e tudo mais. Conseguimos ali montar um partido, que foi um partido que não existia ainda aqui, né, montamos o diretório desse partido com o intuito de renovação. Ali nós colocamos somente candidatos que não tinham exercido alguma função como vereador, né, que não tinham sido eleitos como vereadores. E conseguimos aí, naquela eleição de 2020, eleger tanto a mim quanto ao vereador Wellington Martins e também fizemos o vice-prefeito Ney da Farmácia. E aí depois disso, nós continuamos aí nessa luta e nessa ideia de renovação política. Tendo eu cumprido 95% das minhas propostas de campanha em um ano e meio de mandato, nós pensamos, horas, já fiz o que eu tinha prometido, já fiz o que eu tinha me comprometido e eu quero fazer mais. Só que eu acredito, e todo mundo sabe, que como deputado, a gente pode fazer muito mais pelo município, muito mais do que um vereador. Então, por que não tentar ser a representante do município de Juara e da região noroeste na Assembleia Legislativa? E é por isso que nós decidimos, em conjunto, com muito diálogo, com conversa, com pessoas que também não estavam se sentindo representadas, a ser candidata a deputada estadual. Algumas das suas propostas, né, caso você seja eleita a deputada estadual, qual linha você estará trabalhando? Tem alguns projetos em mente já? Sim. Nós sentamos com várias pessoas de diversas cidades aqui do nosso estado e fizemos um planejamento. Assim como eu fiz na campanha de vereadora, eu fiz um planejamento e distribuí esse planejamento para a cidade, nós fizemos agora. Só que isso aí foi elaborado em conjunto. É como se fosse um projeto, um plano de mandato do que nós iremos executar depois de eleita. Ali nós colocamos um eixo que é mais interior, porque a gente quer buscar mais investimentos para o interior do estado, porque a gente sabe que a gente precisa muito de infraestrutura, precisamos de saúde especializada, precisamos de mais regularização fundiária também, dentre outros temas. Colocamos também mais desenvolvimento sustentável, porque o nosso estado, ele carece de saneamento básico, que seria esgoto, tratamento de esgoto, coleta seletiva, água encanada, água tratada. Tem muitos municípios que ainda não tem isso. Aterros sanitários, então colocamos essa pauta aí para a gente lutar também. Colocamos a outra pauta, que é mais família, que aí a gente trabalha tanto as mulheres, as crianças, principalmente da primeira infância, que é da gestação até os seis anos de idade, que é a fase de maior desenvolvimento do ser humano. E colocamos a questão da violência obstétrica, para a gente combater a violência obstétrica no nosso estado, trazer a humanização da assistência ao parto, como nós já fizemos aqui no município de Juara. Colocamos ali a saúde do homem, que às vezes a gente esquece do homem, né, gente? E o homem, ele adoece mais cedo, ele morre mais cedo. Então, a gente precisa fazer políticas públicas para cuidar dos homens. Também colocamos a questão da liberdade econômica, que é uma pauta que eu defendo bastante, desburocratizar, para as pessoas conseguirem trabalhar com mais facilidade, produzir mais riquezas, e também a diminuição dos impostos no nosso estado, que a gente sabe que a gente paga aí uma série de impostos, e isso onera demais, tanto quem trabalha para o serviço público, quanto quem trabalha na iniciativa privada. E, Sandi, em relação a nós aqui da região noroeste do estado e vários outros municípios, né, tanto da região noroeste e norte também, né, que é bem afastado da capital, quais projetos você desenvolveria, né, casa eleita para essa região? Eu acredito que, primeiro, a gente precisa melhorar a infraestrutura da nossa região, tanto da região norte quanto da região noroeste. Região norte, a gente vai falar ali da 163, que até hoje não está duplificada, e que é a rodovia da morte, onde as pessoas morrem aí constantemente, infelizmente, por conta de uma má gestão, né, porque não é investido o dinheiro que precisa ser investido ali. E também aqui nas nossas rodovias, que a gente vê que dá uma chuva, já está tudo esburacado, né, então a gente precisa trazer esse investimento, a gente precisa trazer também a saúde especializada para cá. E, Sandi, lá em 2020, né, você utilizou bastante as suas redes sociais durante a campanha. Esse ano de 2022, como você tem planejado, como você tem desenvolvido a sua campanha atualmente? Então, assim como eu usei as redes sociais em 2020, hoje as redes sociais também é o carro-chefe da minha campanha. Por quê? Uma campanha mais barata, que a gente não tem muito recurso para investir na campanha, ela flui melhor através das redes sociais. Claro que a gente tem base em todos os municípios da região noroeste, temos ali as lideranças trabalhando conosco, temos também em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e alguns voluntários de outras regiões do Estado. Mas as redes sociais é o nosso ponto forte aí, nós estamos tendo bastante interação, bastante engajamento de todos os lugares dos 141 municípios do Mato Grosso. Se você quer acompanhar o meu trabalho, ver os perrengues que eu passo durante a campanha, que são muitos, viu, porque a gente se vira nos 30, a gente faz tudo com o que a gente tem em mãos, me acompanhe através do Instagram, Sandy de Paula, MT, ou Facebook também, com o mesmo nome. Beleza, gente? Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade e peço que vocês avaliem as minhas propostas, avaliem o meu trabalho, o que eu já desenvolvi, os resultados que eu já obtive para o nosso município, para toda a região noroeste e votem, por favor. Obrigada.